Mas também ficamos até mais tranquilos em saber de que já se encontra quase provisionado o total do déficit do terceiro dos trabalhadores, então nós não teremos aquela briga no final do ano, porque não tem dinheiro para pagar, então toda aquela discussão de novo, então a gente fica tranquilo com relação a isso, pelo menos os trabalhadores estão se relacionados protegidos com relação a aquilo que está aí. E só para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de falar um pouquinho da questão nacional, nós tivemos no dia 10 agora de junho, embora não tenha saído nos meios de comunicação, porque não sai mesmo, só sai quando é chamado pelo PRTD ou o DEM, mas nós tivemos manifestações no Brasil inteiro contra as reformas que já estão sendo ventiladas no seio desse governo corrupto, desse governo de golpe, desse governo usurpador do poder. de certa forma, já se encontra muito avançada uma plataforma de privatizações, quando se fala em privatizações, estamos falando de centenas de milhares, talvez 100 mil para lá, centenas de milhares também de desemprego em nosso Brasil, desemprego de qualidade, pessoas que trabalham e que têm um bom regimento. Essa é a preocupação dos trabalhadores, que vai desenvolver as privatizações. A terceira situação, enfim, as diversos apontamentos de reforma que vem é para prejudicar os trabalhadores. Por isso que já disse, Sr. Presidente, não é um golpe do Temer contra Dilma, não é do Frederico Cardoso e do outro contra o Lula, não é isso. é um golpe das pessoas muito ricas contra as pessoas trabalhadoras, que precisa agora tirar direito dos trabalhadores, desempregar para poder passar parte desse recurso para as religiosas mais ricas. É aquela velha história, quem pode arrumar tudo o que pode, o pobre que se dane. Então, como eu falei no início de Santo Antônio, hoje a gente faz reflexão, até que ponto nós apoiamos a situação? Muitos apoiam por não conhecerem, a gente está intenso, está intenso, mas apoiar um governo que vai promover uma reforma previdência, uma reforma trabalhista, que vai prejudicar milhões de pessoas para beneficiar algumas centenas de ricos, não é uma coisa que o Santo Antônio jamais entenderia. Isso é um momento, então, agradeço a minha palavra, agradeço, um bom abraço. Obrigado. Obrigado.